E aí 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 Essence aqui eu gosto muito também e pra todos da cave tá no meu top 10 tá esse snap fechado o que que eu falei? o que que eu falei? vamos chasquear a boca nossa, tomou linha pra cá, pra cá, pra cá tá ali ainda o que que eu falei, galera? aí ó primeiro arremesso da isca nem pegou pela boca pegou pelo lado do apérculo show traíras do inverno 2 a missão soltar soltar não entrou nenhuma bonita ainda mais no primeiro arremesso soltinha soltinha aí ó bonita véia não dá água não dá água nela sai sempre tem que me molhar mas é uma fia da puta opa desculpe a boca aí, pessoal só não dá pra cá só não dá pra cá ó não dá pra cá só não dá pra cá e aí só na cuma Eu falo do primeiro arremesso O pessoal disse que é editado os vídeos Outra Meu Deus Cutuquei a boca dela Não te escape, por favor Nós podíamos usar o passaguado De vez em quando Nem é tão grande Para fazer tudo isso Tamanho bom Está aí, o passaguado é menos sofrimento para o peixe Para mim também Só que se embola tudo no passaguado Este é o problema Este é o problema do meu amigo passaguá A confusão que ele faz Então nós vamos fazer o seguinte Soltar o peixe primeiro Que está bem enfiado no canivete Só não ia escapar tão fácil Olha Opa Opa Isso já é troféuzinho Está aí, gente Para todos da Cavi Dois arremessos, dois peixes O pessoal vai dizer É editado É editado o vídeo É editado o vídeo É editado o cara Deixar descansando na água Aqui um pouco E vamos fazer mais uma fotinho do celular Fica quietinha Vê se não tu não sai no celular Já vou te soltar Uma foto